Fala, time! Hoje eu vim aqui para bater um papo super descontraído com vocês e contar por que no fim das contas eu não deveria ter feito o programa de intercâmbio Work and Travel. Se você ainda não me conhece, eu sou a Sarah do PHD dos Estados Unidos. Eu terminei em 2020 o meu PHD em Engenharia Química na Louisiana State University, nos Estados Unidos. E Monique e eu do PHD no ZEUA sempre compartilhamos aqui conteúdo técnico com vocês, mas também gostamos de compartilhar reflexões e aprendizados que tivemos ao longo desse tempo. Então vamos lá, estou aqui tomando um tererê para quem não conhece, típico aqui do sul do Brasil, já que temos uma influência do Paraguai. Mas enfim, ninguém perguntou, ninguém ia saber. O que eu vim aqui mesmo é para contar sobre o Work and Travel, a experiência que eu tive e por que eu não deveria ter feito um. Bom, vamos lá que aí vem a história. Então quando eu estava no terceiro ano de faculdade de Engenharia Química, na minha graduação, eu comecei a cogitar fazer o intercâmbio. Até então, as únicas viagens que eu tinha feito para o exterior era pegar o carro com a família, ir aqui na fronteira do sul do Brasil para o Paraguai e para a Argentina, comprar umas buamba, fazer um turismo ali e voltar. Então eu nunca tinha feito realmente uma viagem internacional, muito menos um intercâmbio para os Estados Unidos. Mas eu tinha uma tia, professora de inglês, que ainda é, né, ela não morreu, e que ela veio me apresentar esse tipo de oportunidade, fazer um Work and Travel. Nessa época, esses programas de intercâmbio não eram tão difundidos quanto é hoje. E eu também não era muito proativa de lá pesquisar tudo o que existia por aí. Então era mais fácil quando você conhecia alguém que fez ou alguém vinha e te contava sobre esse tipo de possibilidade. Portanto, quando minha tia apareceu aí e falou Sara, estou trabalhando para uma agência de turismo, está acontecendo esse tipo de intercâmbio, você não está afim de ir? Veja bem, não é tão caro, né? Esse era o papo na época. Então o que aconteceu? Quando eu vi a possibilidade de ir para os Estados Unidos de uma maneira muito mais barata do que ir lá fazer um curso de inglês, que claro que seria um sonho ir lá fazer um curso de inglês, mas era totalmente inviável pelos gastos naquela época, e eu vi essa opção de Work and Travel, eu me enchi os olhos, possibilidade de você pagar um valor, a empresa de agência ia lá, contratava você, eles faziam essa ponte entre o empregador dos Estados Unidos e você, preparavam toda a documentação, você pagava a passagem e partiu os Estados Unidos. A partir do momento que você chegasse lá e começasse a trabalhar, você iria receber em dólar e conseguiria se manter lá, moradia, custos, inclusive dava para guardar dinheiro, ou fazer uma viagem no final se você economizasse aí durante esse período. Isso me motivou muito a não parar e ir atrás de fazer esse programa de intercâmbio Work and Travel. A verdade é que meu inglês, que eu achava que era básico, era muito pior que básico. Então o que aconteceu? Quando a minha tia começou a me apresentar, você tinha que fazer certas etapas ali de umas provas, não era nada tão formal, mas existiam umas provas escritas, testes que a pessoa do intercâmbio deveria fazer da agência com você, para que você achasse um emprego lá que fosse compatível com o teu nível de inglês. O meu nível de inglês, como eu disse, era pior do que o básico. A minha tia, que inclusive me ajudou nesses testes aí de inglês, acabou angariando uma oportunidade para eu ir lá e trabalhar do quê? Housekeeper. Para quem não sabe o que é housekeeper, é nada mais, nada menos do que ser faxineiro no hotel lá nos Estados Unidos. Então, o meu nível de inglês, o único trabalho compatível com o que eu poderia fazer, sem passar tanto perrengue, era realmente fazer isso, trabalhar num resort e ser housekeeper. Então, o que aconteceu? Nessa época, o meu marido, hoje meu marido, naquela época ele era meu namorado, também fazia faculdade de engenharia química. E aí a gente conversou, e os dois fomos atrás de fazer esse tipo de intercâmbio. E nós dois fomos ser housekeeper nos Estados Unidos. O estado que eu fui foi o estado de New Hampshire, para quem não conhece, é o estado divisa ali com Massachusetts, faz parte da nova Inglaterra ali nos Estados Unidos, é uma região que estava se recuperando. E é uma região muito fria, muitos resorts, estação de ski, enfim, eu não fazia ideia do que era New Hampshire, muito menos Massachusetts, isso aí para mim não fazia sentido algum. Eu só falei assim, aonde você me arranjar uma oportunidade, eu estou indo. Partiu os Estados Unidos. Acontece que o quê, né? Eu, como eu disse, achava que eu tinha um inglês assim, eu diria até que eu achava que eu tinha um inglês intermediário. Aí quando eu comecei a ver esse tipo de programa, eu descobri que o meu inglês talvez fosse básico. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu constatei uma coisa certeira, o meu inglês era sub-zero. Sim, eu fiz curso de inglês durante o ensino médio, não cheguei a completar, mas fiz pelo menos uns três anos de curso de inglês, depois eu larguei, durante a faculdade não fui atrás de continuar o meu inglês, porque eu achava que o meu inglês estava ali, nível intermediário, estava top, só que não. Chegando nos Estados Unidos, passamos muito perrengue, isso no final de 2009. Pessoal, a gente foi em dezembro de 2009. Pensa bem, nessa época não existia Google Maps, Google Translator, não tinha nada esses aplicativos. Eu lembro que para ligar para casa, a gente tinha que usar um aplicativo de VoIP. Nem me pede para explicar isso aí agora, que isso aí é muito complexo na minha cabeça. Então assim, não tinha um WhatsApp, não tinha nada, era difícil até falar com as pessoas aqui do Brasil. Então você imagina para se locomover lá na cidade, com o teu inglês sub-zero, que você acaba de descobrir. Era difícil pegar ônibus, era difícil pegar metrô, nós não queríamos gastar e pegar um táxi. Uber, então, meus queridos, esquece, não existia também. Então foi perrengue atrás de perrengue. Foi realmente o intercâmbio raiz, hoje em dia é difícil, não existe mais intercâmbio desses, não. Chegando nos Estados Unidos, meu marido e eu, na época meu namorado, que falava inglês pior que eu, então se o meu era sub-zero dele, eu nem sei o que eu poderia chamar, chegamos no aeroporto de Boston, nós tínhamos que ir para a rodoviária, pegar o nosso ticket, nessa época não imprimia as coisas, não tinha voucher, você tinha que ir até o local, imprimir e pegar, era uma bagunça danada. Ainda que tinha essa agência que intermediava, falava um pouco do que eu tinha que fazer. Então o que aconteceu? Nós chegamos em determinado dia, eu não lembro que dia que era, de dezembro de 2009, no aeroporto de Boston, e aí nós tínhamos que ir para a rodoviária, pegar o ticket, que seria no outro dia, que nós iríamos pegar um ônibus, para ir até o interior de New Hampshire, na cidade de North Coway. Nós trabalhamos no hotel, se não estou enganada, chama Yesterney Slope Inn, era um resort, perto de estação de esqui, esse resort não tinha estação de esqui, propriamente, mas era ali pertinho, nas montanhas, o lugar é maravilhoso, recomendo. Inclusive, New Hampshire, é o único estado dos Estados Unidos, que é tax-free, então você não paga imposto de nada, que você comprar. Mas, enfim, esse é o assunto de hoje, né, Sarah? Vamos parar aqui, de perder o foco. E aí, o que acontece, gente? Você imagina o perrengue que a gente passou, para chegar lá, naquela rodoviária, chegamos na rodoviária, depois de muito esforço, pegando ônibus, tentando se entender com o povo, lá nessa região, não tinha muito latino, para você achar pessoas, que falassem espanhol, português, então pior ainda. Então, foi realmente um perrengue raiz aí. O que aconteceu? Chegamos na rodoviária, não sei o que aconteceu, se foi o destino, se foi Deus, se foi o acaso, mas um casal de irmãos brasileiros, encontraram nós, ouviram a gente falar português, a gente começou a conversar, e acredite, ter esse o inglês fluente, para a nossa sorte. E aí, eles auxiliaram a gente, fizemos tudo lá, e adivinha, conhecemos o casal de irmãos, naquele dia, alugamos um quarto de hotel juntos. Isso, muita intimidade, como vocês poderiam ver, que a gente já tinha, ao longo desse relacionamento aí. Pois bem, dividimos o quarto de hotel, com esse casal de irmãos, no outro dia, voltamos para a rodoviária, pegamos o ônibus, rumo a New Hampshire, chegamos lá, no Eastern Slow, enfim, trabalhamos de housekeeper, três meses, naquele resort. O que acontece, gente? Você não desenvolve o inglês, quando você vai fazer, esse tipo de intercâmbio, por dois motivos principais. Um, quando você chega num lugar, que vários brasileiros estão lá. Então, essa mesma agência, que mandou eu e o meu namorado, na época que falava português, mandou outros cinco brasileiros, também, para o mesmo programa, ali na mesma cidade. Adivinha o que acontece, você se reúne com brasileiros, se reúne com brasileiros, quando você vê, você só fala português. E eu, para piorar ainda, meu roommate, era um brasileiro. Apesar que os outros brasileiros, que estavam lá, em outros apartamentos, também estavam todos, entre brasileiros. E aí, durante o trabalho, a gente até praticava um pouco, ou pelo menos tentava, porque como o meu inglês, eu descobri que era sub-zero, era muito difícil, você iniciar uma conversa. Então, normalmente, você entrava mudo, saia calado, mas, ou menos, aprendi umas palavras. Na verdade, essa foi uma das melhores experiências, da minha vida, e foi aonde começou, o meu ponto de inflexão, aí, para mudar de vida, para mudar de mente, para criar essa paixão, pelos Estados Unidos. Por quê? Você imagina uma pessoa, que não tem ideia do exterior, nunca fez nada, nem uma viagem de turismo, e, de repente, está dentro de uma experiência dessa, chega nos Estados Unidos pela primeira vez. Foi algo surreal. Eu fico maluca, só de lembrar, como que foi a sensação, de chegar num país, numa circunstância dessa, que eu estava. Então, assim, o intercâmbio em si, me agregou demais, eu era uma pessoa muito crua, eu não tinha noção do que era o mundo, e esse intercâmbio me trouxe várias respostas. Agora, em termos de praticar o inglês, adquirir algumas fluências, zero, isso não aconteceu. Foi um intercâmbio cultural, de você descobrir o que é um país, morar naquele país, conviver com americanos lá, mas não deu para desenvolver essa parte do inglês. Então, esse foi um ponto negativo desse intercâmbio. Mas, eu estou aqui contando essa experiência, porque realmente ela foi incrível, eu sei que muitos de vocês têm curiosidade de saber sobre esse tipo de intercâmbio e tudo mais, então eu preciso contar um pouco aqui da historinha, ainda mais porque foi em 2009, uma época em que as coisas aconteciam de maneira diferente do que agora. Mas, o meu ponto de toda essa conversa aqui com vocês, é contar o quê? Por que eu não deveria ter feito esse intercâmbio? E você que está me assistindo agora, você diz, mas meu Deus, ela está falando tanta coisa legal, ela está tão empolgada. Por que ela não deveria ter feito esse tipo de intercâmbio? Calma que eu vou fazer você entender. Acontece que, os anos passam, estamos aqui em 2020, se eu não estou enganada, porque eu sou uma pessoa meio perdida, 2020, vocês têm noção? Eu voltei de lá, e mais ou menos eu não lembro, mas eu acho que foi em março de 2010. Então, vamos por aqui, eu fiquei lá em torno de três meses e pouquinho, 2010 eu voltei desse intercâmbio. Ou seja, fazem 10 anos, 10 anos é muito tempo, a minha vida mudou completamente, esse sonho de Estados Unidos, ele só cresceu, nunca parou, tanto que o quê? Dei um jeito de fazer um PHD para ficar lá o quê? Cinco, seis anos, né? E aí o que ocorre? Depois de 10 anos, depois de muita experiência, depois de viver anos nos Estados Unidos, eu descobri várias coisas que eu não sabia, e que na época eu poderia ter feito diferente. E é agora que começa a história, que eu vou te responder por que eu não deveria ter feito um work and travel, afinal de contas. time, depois que eu cheguei nos Estados Unidos, comecei ali o meu programa dentro de uma universidade, eu descobri o quê? Que existem muitos alunos internacionais fazendo estágio acadêmico, o famoso summer job, quando você vai especificadamente para o summer, para o verão, mas pode ocorrer em qualquer período do ano, e aí vamos dar o nome de Research Internship, por exemplo, que você faz dentro de um grupo de pesquisa na universidade. Quando eu fiquei sabendo da possibilidade de fazer isso, eu quis entender como é que funcionava. Para você que não sabe, eu vou te dar uma pequena introdução do que é o estágio acadêmico dentro de uma universidade. O professor, que é chamado muitas vezes de PI, o Principal Investigator, ele não coloca muita mão na massa, isso é bem raro. O que ele faz? Ele contrata estudantes. Os alunos de pós-graduação são o time principal, o que mais produzem, fazem pesquisas independentes e trazem mais resultado. Mas muitas vezes, esses alunos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, precisam do quê? De alunos da graduação para auxiliar nos projetos que podem ser bastante grandes e complexos. No Brasil, nós conhecemos muito como contratar alunos da graduação para fazer a indicação científica, que também acabam ajudando os alunos de pós. Nos Estados Unidos, isso ocorre muito também. Só que tem um pequeno detalhe que é diferente no Brasil. É difícil achar alunos comprometidos da graduação que queiram ocupar esse tipo de cargo. Você até acha um ou outro estudante durante o Fall e o Spring, só que eles são muito ocupados. Os semestres lá são curtos e densos, então quase não sobra hora para ele ir lá trabalhar num grupo de pesquisa. Durante o Summer, que seria o período ideal para o aluno de graduação focar mais em ter uma experiência de pesquisa, eles até fazem isso um ano ou outro, mas nos demais eles costumam fazer estágios, horas e até programas de intercâmbio. Então é escasso você achar alunos de graduação todo o tempo para trabalhar junto nesses projetos e que tenha realmente tempo para se dedicar para ir para o aluno de pós-graduação. É aí que o quê? O que nos Estados Unidos faz quando falta mão de obra? Ah, das fronteiras. E é assim que muitos alunos internacionais durante a graduação ou até que já terminaram vão aos Estados Unidos nas universidades fazer pesquisa com os professores. Aí a sua dúvida agora é Mas meu Deus, Sarah, como que faz para conseguir? Eu tenho que ir em uma agência? Eu aplico? Faço inscrição no site? Calma, gente. A gente tem bastante vídeo aqui no canal falando sobre isso. Você vai descobrir que a melhor maneira de angariar um estágio desse é através de você mandar e-mails para os professores. Você troca e-mails contatando professores você tem a possibilidade de angariar um estágio acadêmico. E o próprio professor vai fazer esse trâmite com você te ligar até o setor da universidade que emite documentação e você vai atrás e tirar o teu visto. Então não precisa de agência de intercâmbio mas eu não vou entrar em detalhes sobre o estágio acadêmico aqui. A gente tem outros vídeos falando sobre isso e se você ainda quer mais informação coloca a hashtag aqui estágio acadêmico e nós vamos saber que você quer um vídeo com mais detalhes sobre esse tipo de oportunidade. Além disso se eu não estou enganada a Monique tem um vídeo que chama aqui como conseguir uma bolsa nos Estados Unidos com zero reais. Vou colocar o link aqui embaixo também na nossa descrição. Vai lá e acessa esse vídeo que você vai entender um pouco mais do que eu estou falando sobre estágio acadêmico nas universidades americanas. Mas o meu ponto é o que eu descobri depois de todas essas experiências que naquela época que eu não tinha dinheiro que iria ir para os Estados Unidos muito viver um intercâmbio não poderia fazer curso de inglês o que eu poderia ter feito em vez de ter gasto com o work and travel? Eu poderia ter ido fazer um estágio acadêmico numa universidade. E digo mais por quê? Porque muitas vezes você tem a chance de conseguir um estágio acadêmico remunerado. É totalmente possível. Agora no meu caso já que eu tinha pago para fazer um programa de work and travel eu poderia ter pego esse dinheiro da época guardado e ido atrás de um professor para eu fazer um estágio voluntário. Desta maneira eu aumentaria incomparavelmente as minhas chances conseguiria essa oportunidade muito mais rápido que é o que a gente fala. Claro que a maioria aqui está em busca de um estágio remunerado. Hoje em dia o dólar é alto. É necessário ficar uns três meses pelo menos quanto gasto antes de tirar visto passagem e se manter lá três meses. O valor não é tão insignificante. Mas naquela época o dólar era 1,70. se eu pegasse esse valor que eu gastei para participar do work and travel e fosse trabalhar voluntariamente em uma universidade americana eu teria conseguido me manter teria praticado muito mais o inglês e ia ter mais tempo para estudar porque como eu trabalhava de housekeeper no work and travel eu chegava em casa morta não fazia mais nada não estudava claro que tinha um pouco de preguiça também envolvida. Mas eu vejo como teria sido rico a oportunidade de ter feito um estágio acadêmico com um professor. Sem dizer o que ia adquirir experiência científica que eu não tinha ia ter ideia do que é estar dentro de uma universidade americana ia melhorar o meu currículo e ainda ia fazer um networking ali com o professor ou até mesmo outros professores da universidade ia engariar uma carta de recomendação para o futuro deixando o que? O meu pacote de documentos para possivelmente no futuro tentar uma pós-graduação muito mais forte. Então assim de maneira resumida o que eu quero dizer? Por que eu não deveria ter feito um work and travel? Porque o estágio acadêmico faz muito mais sentido ele é muito mais produtivo você pratica você conhece os Estados Unidos você pode receber também então ao invés de fazer um work and travel lá se submeter para limpar banheiro de hotel para americano enquanto eles estão lá em dezembro feriado final de ano natal ano novo e você lá ralando suando para o americano curtir as férias dele eu podia estar o que? Dentro do ambiente acadêmico aprendendo com os professores e melhorando meu currículo por isso eu vim aqui hoje falar para vocês com toda a sinceridade do mundo que apesar desse work and travel para mim no meu contexto de vida com o que eu sabia naquela época ter sido uma das melhores experiências da minha vida para você que está assistindo esse vídeo e está sabendo tudo o que eu estou falando hoje para você não deixe de fazer um estágio acadêmico em vez de fazer por exemplo work and travel porque você vai adquirir muito mais habilidades vai valer muito mais o seu tempo e até mesmo recursos que talvez você tenha que desenvolver bom time acho que eu já falei demais acabou até meu terer aqui nos intervalos então né preciso lá fazer mais espero que vocês tenham gostado da história que eu contei para vocês se vocês ficaram com qualquer dúvida querem saber qualquer detalhe sobre o meu work and travel deixem aqui nos comentários desse vídeo também mas não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e vão lá no Instagram seguir o nosso perfil PHD Museua até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau